A Donis José Negrini, de 70 anos, acusado pela morte do pequeno Jairon Christian da Silva, de 2 anos, morreu por consequência de um câncer, antes de ser julgado pelo crime. O júri popular seria realizado nesta terça-feira 28, na primeira vara criminal de Cuiabá. A criança morreu em 2016, após ingerir achocolatado envenenado. O julgamento do crime estava marcado para iniciar às 13h30, composto por 25 jurados. No entanto, o advogado de defesa de Adonis, Raul Brandão, informou que o paciente morreu em decorrência de uma cirrose hepática e diabetes durante a pandemia de 2020. O grupo de criminosos está se passando por promotores de justiça para aplicar golpes no interior do estado do Mato Grosso. O alerta partiu do Gabinete de Segurança Institucional, GSI, do Ministério Público, após um levantamento realizado pela subchefia de análise de risco. Conforme o GSI, no golpe, os criminosos afirmam que precisam de motorista para se deslocar até a cidade. Dizem que o pagamento pelo serviço será feito pelo Ministério Público. Em seguida, liga avisando que foi depositado um valor errado e que a Prefeitura precisa devolver o excedente via PIX. A Prefeitura, acreditando ser um promotor, transfere o dinheiro para os criminosos, concretizando assim o golpe. O governo de Mato Grosso confirmou que a aplicação da vacina bivalente contra a Covid-19 será feita a partir desta semana em todo o estado. A campanha será dividida em duas etapas, sendo a primeira composta por cinco fases, com meta de vacinação de 786 mil pessoas. A Secretaria de Estado, a SES-MT, recebeu até o momento 132 mil doses do Ministério da Saúde e o envio de doses aos escritórios regionais foi concluído no último sábado. A jovem de 15 anos que matou a própria mãe, Beatriz da Silva Reis, de 29 anos, com golpes de faca no pescoço, era abusada pelo próprio pai, que está preso pelo crime de estupro. A adolescente foi apreendida pela polícia militar na manhã desta segunda-feira, 27, em Peixoto de Azevedo. Conforme apurado pela imprensa, a família já apresentava um histórico de violência e, ainda segundo fontes próxima à família, a menor faz o uso de entorpecentes. E após ingerir grande quantidade de bebida alcoólica com os familiares no dia em que estão, ainda muito alterada, a menor pediu para sair de casa. Diante da negativa da mãe, a jovem sacou uma faca de uso doméstico e esfaqueou a mãe duas vezes na região do pescoço. A irmã da adolescente e o padrasto estavam em casa e presenciaram o crime.